Durante o carnaval, a Marquês de Sapucaí se transforma no palco da festa mais famosa do Brasil. Na última terça-feira, a escola de samba Mirim Nogueira do Amanhã levou para a avenida 35 crianças refugiadas. Esses convidados muito especiais participaram pela primeira vez do carnaval carioca. É muito emocionado, uma coisa que a gente sabe, a gente não sabe o amanhã e foi muito bom. Isso foi um pedido de Maria Bethânia, que pediu para que essas crianças pudessem desfilar com a gente. E nós abrimos os braços, pela primeira vez estão desfilando no Brasil, numa escola de samba e a Mangueira do Amanhã está sendo a pioneira para trazer essas crianças para desfilar aqui na Sapucaí. As crianças moram em São Paulo e vieram ao Rio de Janeiro para a estreia na avenida com o enredo Era Uma Vez, a Mangueira do Amanhã vai contar para você. A iniciativa é uma parceria do Fluminense Futebol Clube da Mangueira do Amanhã, da ONG I Know My Rights e conta com o apoio da Agência da ONU para Refugiados. Então, esse viés do carnaval, do qual a gente consegue facilitar que as crianças refugiadas integrem a um desfile de uma escola de samba mirim, é um papel fundamental para que elas possam se reconhecer aqui dentro do nosso país também, como sendo cidadãs que têm um papel importante na construção da cultura da nossa própria nação. Então é muito importante para a gente estar aqui, na maior festa popular do mundo, que representa tanto o nosso país, que envolve esse universo de cor, de ritmo, de música, de purpurina, de pluma, de paetê, tudo que é tão próprio do universo da criança. É uma das formas mais lúdicas a gente promover uma integração entre elas e as crianças brasileiras. Eu acho que para a criança refugiada tem um apelo muito forte, pelo sentido que elas passam a cultivar a sua própria imaginação, sendo que a realidade do qual elas enfrentam no dia a dia é uma questão muito trágica. As crianças deixaram seus países como refugiadas em busca de uma vida melhor no Brasil. Elas vieram de países como Síria, Sudão, Angola e República Democrática do Congo. Depois do desfile, a vontade de conhecer ainda mais o Carnaval Carioca tomou conta das crianças. É a primeira vez que eu fui para o Carnaval. Eu achei... É porque eu já assisti isso lá na TV, porque lá na Angola também tem... Ele tem vários tipos de canal de todos os países e eu assisti isso. Vocês achavam bacana? Sim. Vocês queriam participar? É. Mas não do jeito que elas eram vestidas. Ah, entendi. Vocês queriam sair mais vestidas? Ah, é? Que nem a gente tá agora ainda pra falar. Eu vi um monte de coisa legal, conheci um monte de gente legais. Nossa, é muito legal, assim. Ah, é muito legal. Eu espero que ano que vem a gente venha de novo. Acho que é o momento mais inesquecível da minha vida. Acho que eu nunca vou esquecer esse meu primeiro desfile. O que é o Carnaval? E vai no céu, vai na branca de verde Morou no bairro, morreu, que queria Toma-se, terela, se acatou na morrinha Ali se vai, ali se vai, ali se vai E vai na branca de verde